Como ficou o seu psicológico de lá pra cá? Essa é boa O cérebro lida com o trauma de formas diferentes Então, o meu processo de trauma foi O que aconteceu, aconteceu Não tem nada que eu possa fazer pra reverter Eu tenho que voltar Então, esse foi o meu foco Eu tenho que voltar Tem que sair daqui É, tem que melhorar Uma das minhas maiores frustrações foi a polícia Porque O primeiro médico me falou Não, daqui a três meses você tá de volta Eu falei, porra, legal Três meses eu tô de volta E aí começaram as cirurgias da mão Porque a mão não ia ficar boa E aí foi uma Foi duas Foi três E aí eu tive que mudar a minha cabeça De tipo, daqui a três meses eu volto Pra quando eu ficar bom eu volto E é que nem um prisioneiro Num campo de concentração Tem uma história muito legal Um piloto americano Que caiu no Vietnã E tinha vários prisioneiros E existiam dois Três tipos de prisioneiros Existiam os prisioneiros que perdiam Completamente a fé E se matavam Existiam os prisioneiros que Pensavam numa data Então, por exemplo Até a Páscoa A gente vai sair daqui Chegava a Páscoa E eles não saiam Até A metade do ano A gente sai daqui Chegava a metade do ano E não saia Até o Natal A gente sai daqui Aí o cara se matava Porque ele punha uma data Uma expectativa Uma expectativa Não acontecia E ele se frustrava E o cara que sobreviveu É o cara que dizia assim Eu não sei quando eu vou sair Pode ser que demore Mas eu sei que eu vou sair Então essa é Essa é a minha mentalidade Do trauma da merda Que aconteceu comigo Eu sei Que uma hora eu vou voltar pra polícia Eu só não sei quando Ponto Eu sei que eu vou voltar A atirar com a mão direita Eu só não sei quando Eu sei que eu vou ter Capacidade de treinar bem Eu só não sei quando Então Isso que Me fez Entender Que Não tem saída pro trauma Não tem saída boa O que você tem que fazer É tentar Controlar o que aconteceu Então eu assumi o controle A partir do momento que eu disse Eu vou ficar melhor Eu vou melhorar Eu vou sair dessa Eu não sei quando Que eu vou ficar 100% Mas eu vou Se não der pra ficar 100% Eu vou ficar 90% Se não der pra ficar 90% Eu vou ficar 80% E quando que você virou essa chave? Cara foi muito rápido Muito rápido? Muito rápido Porque Depois Eu saí do No hospital Eu tinha um conforto Muito grande Você ficou quantos dias na UTI? Fiquei 11 dias na UTI E 3 dias no quarto E eu tava muito confortável Não sentia dor Porque na UTI Cara Ah Tô com dor De pirona Daqui a 10 minutos Você ainda tá com dor? Tô Tra mal Tá com dor? Morfina Aí não tem dor Que aguente Ela some Aí some Então o conforto De UTI É muito grande Ninguém sofre na UTI Sabe? Aquela ideia Que o cara fica lá Fodido Não é assim Não se preocupe Eu nunca tinha posto um pé no hospital Nunca Na minha vida Nunca tive uma unha encravada Nunca fiquei doente Então eu não sabia como ia ser E as pessoas tem esse medo De ir pra UTI Sofrer Sentir dor Não Quando fala UTI Já fala Nossa você tá morrendo Né? Relaxa Vocês não vão Passar dor E eu não passei dor Mas eu saí da UTI E os remédios que eu tomava na UTI Eu não tinha mais Não tem mais E nem ninguém pra ficar te É Bajulando ali Ó, tá com dor Exatamente Eu tava na minha casa Meu pai foi pra cuidar de mim Meu irmão foi pra cuidar de mim Em plena pandemia E aí Eu Eu tinha muita dor Porque Um dos remédios que eu tomava Pra Pra dor Era pregabalina Só que Pregabalina Também tem um efeito Antidepressivo Então eu saí da Da UTI Na terça-feira Na quinta-feira Eu tinha retorno médico E eu saí do retorno E eu virei pro meu pai E eu falei assim Pai Tem alguma coisa estranha Comigo Como assim? Eu não me sinto a mesma pessoa Eu tô muito calmo Eu não sinto a vontade De tomar o sangue Dos meus inimigos Ele falou assim Ah, não sei E tal Né Você passou um negócio Muito sério Não sei o que Aí eu liguei pro médico Amigo meu Eu falei assim Ó, tô me sentindo dessa forma O que você acha que é? O que você tá tomando? Ah, tô tomando isso Isso Ele falou É a pregabalina Pregabalina é um remédio Pra dor nevrálgica Dor dos nervos Mas que também Tem um efeito antidepressivo Eu falei assim Posso parar? Pode Parei Fiquei dois dias sem dormir Imagina Entendeu? Na hora Meu, as pernas formigavam Dor pra caralho Né Não dormia mais Cabeça milhão Aí Eu falei, meu Se eu continuar assim Eu vou me matar Chegou a ter Crise de ansiedade? Não Tinha crise de depressão Eu falo assim Meu, por que eu não morri? Teria sido muito melhor Chegou a pensar isso? Todo dia Por que eu não morri, caralho? Agora eu tô aqui fodido Não consigo andar Não consigo comer Minha mão não funciona Por que eu não morri? Não consigo respirar Meu pulmão ainda tava fodido Eu dormia sentado Se eu deitasse Enchia o pulmão de água Então quer dizer Por que eu fiquei aqui? Pra sofrer? Porque você não enxerga o depois Você só enxerga o agora E aí um médico Amigo meu Falou assim Paulo, não se preocupa Que eu vou Eu vou te levantar E aí eu Eu comecei a fazer um tratamento Com Oxandrolona Que me deu mais força Me deu Mais Assim Vida E a minha cabeça mudou Eu comecei a enxergar os desafios E comecei a pensar Eu vou Vou sair dessa Eu vou melhorar Eu vou crescer Eu vou ficar bom E aí que eu comecei a A lidar melhor Mas É foda E pra você Hoje é de boa Falar nesse assunto? É tranquilo Assim Quando eu chegar em casa Vai ser ruim Eu sei Toda vez que eu falo Sobre isso Eu não durmo bem É normal A coisa fica na cabeça Eu não penso nisso Eu penso todo dia Mas eu não penso Na mesma Intensidade Tchau Tchau